Hoje, se não bastassem os problemas com violência e insegurança da nossa cidade, a greve de ônibus também aconteceu, mas não teve tanta adesão e tanto quiprocó como o povo esperava. Mesmo assim, causou transtornos para quem tentou chegar ao trabalho, principalmente na Zona Oeste e também aqui na Zona Norte. Vamos ver na reportagem de Melissa Munhoz. Vou sair de madrugada, sair de casa 4 horas da manhã pra estar agora aí, ó. Até a hora, esperando o ônibus pra poder ir trabalhar. Na central do Brasil, o passageiro sofreu as consequências da greve. Grandes filas nos pontos e uma longa espera pelo ônibus. Muito transtorno. Bem, é ruim pra quem tem horário pra pegar no trabalho, né? É meio complicado. Esse sofrimento aí da gente aí, ó, no ponto do ônibus, agora ainda mais chovendo. E quando ele finalmente chega, está lotado. Não tem jeito, tem que pegar ele mesmo. Pior é a hora da volta, né? A volta que é o transtorno. E aqui na Avenida Brasil, os pontos de ônibus estão cheios. O ônibus está bastante lotado. Tive dificuldade, assim, de pegar o ônibus porque ele já anda lotado. Hoje, então... O João Paulo é estudante e já está sofrendo uma consequência por conta dessa paralisação. Cheguei aqui, fiquei sabendo que não ia ter aula, acabei tendo que voltar por conta dessa paralisação. E olha só, Carlos, muitos ônibus circulando por aqui, demonstrando que esse movimento está perdendo força, já que muitos rodoviários não aderiram à greve. A polícia militar garante a saída das garagens dos quatro consórcios, também nas estações do BRT e nos terminais de ônibus para os rodoviários que não aderiram ao movimento grevista. Para que a população não sofresse tanto transtorno, foi criado um plano de contingência. Os horários de saída de trens, metrô e barcas foram antecipados e os intervalos diminuídos. O mesmo esquema será feito no pico da tarde, com mais vagões e embarcações nas estações. A Rio Ônibus considera a greve uma afronta à justiça e à sociedade. Essa nova paralisação de 24 horas foi organizada por um grupo de dissidentes de 150 rodoviários. E eles não respeitaram o aviso de 72 horas de antecedência. No último movimento grevista, a categoria conseguiu um acordo de reajuste salarial de 10% e de 40% na cesta básica. Retroativos ao dia 1º de abril, que já foram pagos neste mês de maio. O índice de aumento é o maior negociado este ano com rodoviários em todo o país. Mas os profissionais continuam exigindo o fim da dupla função e não estão satisfeitos com o aumento. A nova Assembleia está marcada para sexta-feira.